E a gente já vai contar a história de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação de defesa daquela proposta que limita decisões individuais dos ministros da Corte. Segundo Lira, a PEC é constitucional e não interfere na autonomia do Supremo. A Luciana Amaral já está com a gente ao vivo de Brasília e tem mais informações. Olha, esse assunto é polêmico, polêmica entre judiciário e legislativo. Conta para a gente mais detalhes sobre essa manifestação. Boa tarde para você, Lu. Tudo bem, Débora? Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Excelente terça a todos. Com certeza um assunto extremamente polêmico, assunto do qual até os candidatos à presidência da Câmara tem até buscado fugir um pouquinho aqui nos bastidores, mas não é segredo para ninguém que o Arthur Lira defende realmente o andamento normal, a tramitação normal dessa proposta, por enquanto, dentro aqui da Câmara dos Deputados. Esse posicionamento, então, que foi reforçado ao Supremo Tribunal Federal. No documento ao STF, Lira diz que não se busca suprimir ou acabar com a função jurisdicional do Supremo, nem interferir na autonomia da Corte, mas sim racionalizar as medidas cautelares e as decisões monocráticas. As decisões monocráticas, que são aquelas decisões individuais dadas por um único ministro. Lembrando também que essa proposta, ela atinge não só o Supremo, mas também outros tribunais superiores, como o STJ e o TSE. Na avaliação de Lira, essa proposta pode dar mais previsibilidade e transparência às medidas tomadas pela Corte. Lembrando que a proposta, ela já foi aprovada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça daqui da Câmara, no início do mês e agora precisa passar por uma comissão especial dentro da Casa. Essa comissão ainda não foi criada, depende de um ato do próprio Arthur Lira e não tem prazo para isso acontecer. A oposição, claro, defende o andamento, a criação logo dessa comissão. Já os governistas defendem que tudo seja mais estudado, debatido entre os deputados federais. Depois da comissão, tem que passar pelo plenário da Câmara, lembrando também que ela já passou pelo Senado Federal. Essa proposta, então, que limita as decisões monocráticas dos ministros de tribunais superiores. Agora, por que isso já está sendo, na verdade, discutido, de alguma forma, no STF? Isso porque o deputado federal, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, pediu para suspender a tramitação dessa proposta dentro da Câmara dos Deputados. Ele não quer que nem essa proposta ande mais aqui dentro da Casa. Na prática, ele quer que o Supremo determine o arquivamento da proposta. Ele que entrou com um mandado de segurança na Corte. O relator do caso é o ministro Nunes Marques, que está, então, analisando toda essa situação. O deputado alega que essas mudanças da PEC podem interferir na independência dos poderes. Então, a gente espera essa avaliação do Supremo, o andamento, e também aqui dentro da Câmara dos Deputados. Por um lado, a oposição quer muito que essa PEC ande. Por outro, o governo quer dar uma segurada e o centrão fica ali no meio, né, Débora? Volto com vocês no estúdio.